Cuidado, cuidado! É, 125 quilos aqui de cura gostosa Essas cadeiras são muito arriscadas Cuidado! Vamos lá DJ, solta o sol! Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Então é bola me olhando Oi gato! Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Desce, desce me olhando Oi gato! Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Só tô me olhando Oi gato! Bora lá Sabrina! Vamos lá Sabrina! Vamos lá! Solta o sol DJ! Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Me olhando Tá, tá, tá. Vem, vem, vem 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 Gente, segura DJ, segura! Gente, deu um troço da mulher! A mulher ficou elétrica! Treme, meu irmão! Treme aí! Gente, desliga! Cadê a tomada? Cadê a tomada? Cadê? Gente, cadê o fio?